Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dá saúde e paz ao coração. Ouvir-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, com Vosso Senhor. Se me amares, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. Vê de Senhor minha miséria e livrai-me, porque nunca me esqueci de Vossa lei. Defendei a minha causa e libertai-me, pela palavra que me destes, dai minha vida. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, Vossa vontade. É infinita, Senhor Deus, Vossa ternura, conforme prometestes, dai minha vida. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei Vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis a Vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, Vossos preceitos, Vossa bondade reanime a minha vida. Vossa palavra é fundada na verdade, os Vossos justos julgamentos são eternos. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Se me amares, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. O Senhor te abençoe, e possas ver a paz cada dia de tua vida. Feliz és tu, se temes o Senhor, e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos, as de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Serás assim abençoado, todo homem, que teme o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor te abençoe, e diz-se, amém. Cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém, e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz ao vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, o Senhor te abençoe, e possas ver a paz cada dia de tua vida. O Senhor lutará contra os teus inimigos. Quanto eu fui perseguido desde jovem, que eu diga a Israel neste momento. Quanto eu fui perseguido desde jovem, mas nunca me puderam derrotar. Araram lavradores o meu dorso, rasgando longos sucos com o arado. Mas o Senhor, que sempre age com justiça, fez em pedaços as correias dos malvados. Que voltem para trás, que voltem para trás, envergonhados. Todos aqueles que odeiam a cia, sejam eles como a erva dos telhados. Que bem antes de arrancados, que bem antes de arrancada já secou. Esta jamais enche a mão do ceifador, nem o regaço dos que juntam os seus feixes. Para estes nunca dizem os que passam, sobre vós dessa benção do Senhor. Em nome do Senhor vos bendizemos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor lutará contra os teus inimigos. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Deus onipotente, em vós não há trevas nem escuridão. Fazei que vossa luz esplandeça sobre nós, e acolhendo vossos preceitos com alegria, sigamos fielmente o vosso caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor. Obrigado.